Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Hoje, a líder do governo, deputada Joyce Hasselman, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, expressaram a preocupação com esse prazo muito enxuto para a votação da medida provisória. O Davi Alcolumbre, inclusive, disse que na semana que vem pretende fazer uma reunião de líderes antes da votação no Senado para avaliar essa estratégia. Mas para o senador Major Olímpio, há sim tempo suficiente para a votação nas duas casas. Vamos acompanhar o que ele disse. A maioria das vezes o Senado vira simplesmente uma casa chanceladora e homologadora, a Câmara não faz conta de tempo. Se for votado e vai ser votado retirando o COAF, colocando originalmente como está na 870, tem tempo sim para ir um dia lá para a Câmara e a Câmara revisar. O Brasil é um país de dimensões continentais e nós temos muitas vezes dificuldades para melhorar algumas regiões, para ter um estímulo econômico, empresarial. E isso, o ponto central é que você não consegue se deslocar, você não consegue chegar até o local. Outra mudança é em relação às bagagens. Desde junho de 2017, as companhias aéreas podem cobrar pela mala despachada. O texto aprovado no Senado acaba com essa cobrança. Passageiros poderão despachar bagagem de até 23 quilos em aviões que tenham a partir de 31 assentos. Para entrar em vigor, ela depende da assinatura do presidente da República. Para quem voa bastante, será um alívio. Quem fez o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, já pode consultar as vagas das instituições públicas de ensino superior no SISU, no Sistema de Seleção Unificada. As inscrições vão de 4 a 7 do mês que vem. Nesse período, o sistema calcula a nota de corte uma vez por dia. Ou seja, a menor nota que o candidato precisa ter no Enem para concorrer à vaga. Mas o aluno não pode ter zerado a redação. O site é sisu.mec.gov.br. É bem fácil. Tchau.